Pela Morte Pela Morte Te adorarei Vou me inspirar na letra Vou cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar a minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar a minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Por que inspirar na letra da luz Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que te dar a minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que te dar a minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei